Quem tá de frente é o proibidão do Rio, tem que respeitar É nóis que tá, 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 e sufistei da Nike jogador E madruguinha da roça, e de Paris e GT É isso aí, porra, mete mais, nós, nós, nós Tem fuzil demais, demais Oi, varupente adaptado, se vier vocês vão escutar Ou se vai, oi, sem contar Barricada tu encontra em todos os lugares Tudo isso só pra traficar Tudo isso só pra marolar Oi, se tentar contra facção Cês vão ganhar um montão E o chefe já mandou avisar Que não é pra economizar Tem bala pra gastar E se tenta invadir Os cria vai te perfurar Só traçante já cai E o chefe já mandou avisar Que não é pra economizar Tem bala pra gastar E se tenta invadir Os cria vai te perfurar Só traçante de AK Só traçante de AK Poco quando peguei no plantão blindado em bigô Quase caí na troia dos filha da puta Mas eles se esqueceram, eu não sou morador Conheço a velha e sei de várias fugas Mas se brotar de tete tu vai escutar O barulho do aé, o barulho da joque Pra quem está privado da liberdade já E pra quem já se foi saudade Sem neurose, mó saudade do da Rose Falou que ia vir bater de frente Saio correndo quando escutou remeter Desça pra Joãozinho, meu fuzil Cantando faz um estrago Os TCP tá peidando pra caralho Segunda-feira a chapa é quente Eles querem vir A vontade é de apertar, mas tem que resistir Cheio de criança Aí pela rua Essa é a sorte dos cana, filha da puta Cheio de criança Aí pela rua Essa é a sorte dos cana, filha da puta Essa é a sorte Bateu no rádio, os cana tá querendo guerra Toda semana eles querendo entrar Já veio o toque, veio de dentro da cela Que é pra apertar até a bala acabar Vem brotando tete a tete Que tu vai escutar o AK cantar Pois só glock do pente cheio Você vai ver esvaziar Vem brotando tete a tete Que tu vai escutar o AK cantar Pois só glock do pente cheio Você vai ver esvaziar Você vai ver esvaziar É a tropa da Vé, avisa lá que nós tá vendendo pra caralho Nossa boca tá vendendo Bolas e fumando baseado Mas se os cana brotar Os pria deixa inguizado É que a tropa não é de correr Aqui não tem ninguém apavorado Tem fuzil antiaéreo Muita glock rajado Nosso bloco é treinado Oi essa é a tropa da Vé Norte e Miri não te erra Tô pro crime Eu tô pra guerra Pode vim terceiro A.D.A. e o Meleka Tô pro crime Eu tô pra guerra Diblendado Pode vim maria Que os cria te acerta Diblendado Pode vim maria Pode vim que os cria te acerta Você aí Já perdeu um amigo? Ele é amigo de infância Jogava bola contigo Soltava pipa Marcava no plantão O crime é foda Bagulho é de verdade Morreu mais um amigo Eu tô cheio de ódio Saudade até doeu lá no meu coração Eu tava com ele Alguns momentos antes Eu saí de hipnótese Ele não saiu não Eu saí de hipnótese Ele não saiu não Ó covardia Judaria Mano da Rússia Eu não virei jamais Ó covardia Judaria Peço a Deus Que tu descansa em paz Ó covardia Judaria Mano da Rússia Eu não virei jamais Ó covardia Judaria Peço a Deus Que tu descansa em paz Peço a Deus Que tu descansa em paz Peço a Deus Que tu descansa em paz